Salações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 5, o Mercosul. Perfeito? A nossa aula se organiza em quatro momentos. Inicialmente falaremos sobre características gerais e a composição do Mercosul, no segundo momento, os objetivos principais, na sequência, o processo de formação e o nível de integração do Mercosul. E, finalmente, as principais relações estabelecidas entre os países-membros do bloco. Muito bem, o Mercosul é o mercado comum do Sul. Foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, no Paraguai. Quais são os países-membros do Mercosul? Em 1991, você vai encontrar os fundadores, pelo Tratado de Assunção, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Eles são também chamados de Estados-partes, certo? São os membros permanentes desse bloco. Eu quero que você entenda que, dentro do Mercosul, desse arranjo econômico, existe uma potência, existe um país que se destaca muito, que é o Brasil, tanto pela sua extensão territorial, quanto também pela sua economia e população também. O Brasil representa um grande percentual de PIB dentro do Mercosul. Se você for somar o PIB dos países todos, não consegue nem se aproximar do PIB brasileiro. E, somando tudo, incluindo o Brasil, o Mercosul, ele acaba sendo a quinta maior economia do mundo, se ele fosse um país, se o Mercosul fosse um país, se esse arranjo se configurasse dessa maneira. Ficaria à frente, então, do Reino Unido, olha só. E assumiria a quinta posição. Essa é a estrutura do Mercosul, que apresenta de maneira bem contundente a figura do Brasil, uma potência econômica do Mercosul. E a organização desse bloco, ela é uma organização que tem, com certeza, órgãos supranacionais. Órgãos que sobrepõem, ele se sobrepõe aos estados nacionais dentro do bloco, como o ParlaSul, o Parlamento do Mercosul. Ora, se existe um órgão que se sobrepõe, Então, ele é um bloco cujas decisões são democráticas, são estabelecidas por meio de diálogo, um bloco que visa, de fato, se consolidar. Correto, né? É um bloco integrado. Bem mais integrado do que, por exemplo, o NAFTA. Porém, menos integrado do que a União Europeia. Perfeito? Observe, então, que, dentre a composição dos membros do Mercosul, você vai encontrar, basicamente, dois tipos de países. Os estados partes, são aqueles membros fundadores, fazem parte do Mercosul ali, na sua fundação, assinam todos os tratados, participam efetivamente do bloco. Mas também tem os estados associados. Quem são esses associados? São países que podem participar das reuniões do bloco, negociar, em alguma forma, alguns acordos relacionados às matérias pelas quais esses países têm interesse, porém, eles não decidem, eles não alteram o estatuto, eles não conseguem ter poder de voz, decisão dentro do Mercosul. Eles são países associados. Aí você diz, professor, isso é injusto. Esses países nunca poderão ser estados partes? Sim, poderão. Desde que atendo às exigências e manifeste exatamente o quê? O interesse em se tornar um estado parte. Como você observa, a Bolívia, por exemplo, olha só, ela está em processo de adesão, ela está em processo de consolidação para se tornar um estado parte do Mercosul. um mundo pleno. Tá bom? E, nesse universo, então, você encontra como estados associados, países como a Colômbia, Chile, Equador, Peru, Uriana e Suriname, são os países associados aí do Mercosul. Show de bola? A Venezuela aderiu ao Tratado de Assunção e passou a fazer parte como estado parte. A gente vai ver isso aí em determinado momento. Porém, ela foi suspensa. Ela saiu em 2017 porque ela não cumpriu com uma cláusula muito importante no Mercosul, que foi a cláusula relacionada ao protocolo de Ushuaia da Argentina, que visava o compromisso democrático. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E, na verdade, então, a Venezuela foi acusada de descumprir a cláusula democrática que está no governo aí de Hugo Chávez e foi simplesmente suspensa. E permanece suspensa até hoje. Uma observação importante, eu tenho alguns países que são considerados como países observadores do Mercosul, México e Nova Zelândia. Por isso, eles nem aparecem no mapa. Claro, não coloquei propositalmente. Mas são países observadores. Eles participam esporadicamente da reunião. Não podem votar, não decidem. Eles estão ali apenas para conhecer mais a integração do Mercosul. Tudo bem, são membros observadores. Eu quero que você entenda lá, olha, como o Brasil tem uma importância muito grande dentro do Mercosul. Só para você ver, o Mercosul possui 12 milhões de quilômetros quadrados. Só o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, mais da metade do território do Mercosul é do Brasil. O PIB do Mercosul gira em torno de 3,2 trilhões. Só o PIB do Brasil, turma, é quase isso aí. Tá bom? Só o PIB do Brasil já bate quase isso aí. A população do Mercosul é de 276 milhões. Só a população do Brasil, 201 aqui nessa diretada, 210, 20 milhões. Então o Brasil é disparadamente o país que mais se destaca dentro do Mercosul em vários setores, em vários pontos. Como eu coloquei para você, território, economia, população. São os elementos-chave. Agora eu quero te explicar um pouco sobre os objetivos principais do Mercosul. Esse bloco nasceu com uma função de estabelecer o mercado comum do Sul. Aquele estágio de integração que ocorre a livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas, de bens, fatores produtivos. Mas esse mercado comum do Mercosul era um mercado comum que não previa a livre circulação de pessoas. Eu não coloco para você. É um mercado comum incompleto. É um mercado comum meio que capenga ali. Ele só previa a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos. Tá certo? E, além disso, o objetivo do Mercosul basicamente definir ali, estabelecer uma tarifa externa comum, chegar a um estágio de união aduaneira. Opa! União aduaneira seria aquele terceiro estágio de integração. Primeiro, zona de preferência tarifária. O segundo, zona de livre comércio, que é o estágio do NAFTA. E o terceiro, união aduaneira, que estabelece uma TEC, uma tarifa externa comum. Beleza! Olha, o Mercosul nasceu com esse objetivo de estabelecer, então, uma união aduaneira. Em 2010, o Mercosul, então, avançou para além dos planos econômicos de estabelecer um mercado comum e completo e uma união aduaneira ali. Ele avançou em 2010 para estabelecer um estatuto da cidadania já visando completar o mercado comum, visando já a criação de um cidadão do Mercosul. Então, ele lançou um plano e esse plano ele ainda está em construção para, de fato, ele ser implementado e a previsão é este ano de 2021 onde terá o aniversário de 30 anos do Mercosul que eles querem estabelecer o cidadão do Mercosul meio que semelhante ao que existe lá na União Europeia, a cidadania europeia. E aí vai precisar incorporar nos trâmites jurídicos de cada país que venha a ser esse cidadão do Mercosul que terá direitos iguais em todos os países do Mercosul. Estados parte e também, quem sabe, nos estados associados. Tudo bem? Mas o que existe já no Mercosul nesse sentido de integração da cidadania transnacional? Existe, olha só, um acordo sobre o documento de viagem, que eu vou explicar para você o que é esse acordo. Só com a identidade você circula livremente pelos países do Mercosul sem necessidade de passaporte. Existe o acordo de residência que você pode morar por dois anos e depois ampliar essa permanência lá nesses países. E existem também outras coisas quanto à complementaridade da seguridade social que você, por exemplo, comprar o tempo de trabalho no Brasil e você pode comprovar lá na Argentina. Então, são coisas pontuais a integração educacional a revalidação de diploma coisas nesse nível e a identificação veicular que é olha só a placa do Mercosul que foi lançada para identificar os veículos. Então, está começando digamos assim a costurar o que seria uma cidadania do Mercosul. Ele está passos lentos. não é nada do que existe lá na Europa por exemplo que você tem os mesmos direitos praticamente nos países da União Europeia. Aqui no Mercosul não é bem assim. Está caminhando neste sentido. Bom, então o processo histórico de formação desse bloco econômico como ele vem crescendo nasce lá no Tratado de Assunção no Paraguai. Eles já tinham aquela expectativa de em quatro anos a partir de 1991 aprovar uma TEC eles queriam aprovar uma TEC e formar um mercado comum em quatro anos. Foi uma meta muito ousada que com certeza não se concretizou. Quando chegou em 1994 eles estabeleceram conseguiram estabelecer um protocolo um protocolo de ouro preto. Aí você diz professor, eles conseguiram implementar de fato a União Doaneira e o mercado comum em quatro anos? Não. O que foi que eles fizeram? Foi exatamente criar uma estrutura organizacional do bloco uma estrutura administrativa lembra lá do Parlaçu essas coisas todas foram primoradas e na verdade conseguiram aprovar uma TEC uma tarifa externa comum só que é uma TEC imperfeita incompleta que é uma TEC uma tarifa aplicada para os países de fora do bloco só que deveria ser comum, igual só que eles acabaram aprovando uma TEC incompleta em que você observa claramente que alguns países adotam um percentual de tarifa outros adotam outros percentuais então aí não é uma TEC perfeita completa tá bom? Bom, nessa sequência de integração em 96 o Mercosul teve a assinatura do Chile e da Bolívia tá bom? assinando livre comércio no Mercosul e disse que eu quero participar disso China e Bolívia China e Bolívia perfeito fizeram então esse acordo para integrar a área de livre comércio do Mercosul em 88 em 88 houve a assinatura do protocolo de Ushuaia na Argentina que previa o compromisso democrático então os países que querem fazer parte do Mercosul tem que se comprometer em primeiro lugar com a democracia com a gestão democrática participativa caso isso não ocorra esse país será automaticamente desligado do bloco em 2002 foi aprovado o protocolo de Olivos normalmente no Paraguai estabelece a criação do Tribunal Permanente de Revisão seria um tribunal que julgaria os casos de conflito nas trocas comerciais entre os países membros em 2002 houve um acordo sobre a residência para nacionais dos estados parte do Mercosul Bolívia e Chile e aqui começou a se costurar em 2012 então aquele grande embrião da cidadania do Mercosul por esse acordo de nacionais e em 2003 o Peru assinou o acordo de livre comércio com o Mercosul também se fazendo presente junto com Chile e Bolívia e os membros fundadores ali Brasil, Paraguai Uruguai e Argentina em 2005 foi criado o Forcen olha só o que é o Forcen é um fundo para a convergência estrutural do Mercosul era um fundo em que cada país participava contribuindo financeiramente com esse fundo para tentar equilibrar economicamente o Mercosul tornar nivelado economicamente para não ficar um país muito forte e outro país fraco não para tentar ajudar ficar o meio termo ali tentar costurar a economia principalmente ajudou muito Paraguai e Uruguai então os países que são mais fortes economicamente contribuem mais com esse fundo e aqueles países mais pobres entre as receberiam já esse fundo para aplicar em saúde educação em infraestrutura etc tá bom 2006 eis que chega 2006 então um ano crucial para o Mercosul que a Venezuela adere ao Mercosul o que a Venezuela traz de importante ela adere ao Mercosul mas ela só ingressa em 2012 em 2012 a Venezuela passa a ser um estado parte do Mercosul membro permanente um estado parte ali assim como Paraguai, Uruguai Argentina tá constituindo um estado parte a Venezuela o que ela tem de importante muita coisa principalmente o petróleo petróleo venezuelano é fino de petróleo é um grande exportador tá desse bem então somou muito ao bloco só que em 2017 essa Venezuela foi suspensa do bloco olha só foi suspensa simplesmente como eu falei no início porque os membros do Mercosul entenderam que o governo de Hugo Chávez tá certo Toma Nicolás Maduro na verdade o governo de Nicolás Maduro que estava ali à frente da Venezuela tinha não respeitado tinha desrespeitado na verdade a cláusula que prega pela democracia dentro do bloco então houve muito conflito nisso e aí a Venezuela foi suspensa por não ter respeitado segundo os membros do Mercosul olha só foi excluída do bloco ali e isso trouxe muito conflito dentro do bloco isso trouxe dignação insatisfação quebrou um pouco o bloco naquela integração que estava sendo construída em 2015 a Bolívia tentou ingressar e hoje ela está aguardando ela solicitou ela tem o protocolo de adesão da Bolívia e hoje ela está aguardando o processo para que se decida ou não se ela será um estado parte um estado assim como Brasil Paraguai Argentina e Uruguai então hoje nós estamos aguardando para ver como ficará então a questão da Bolívia que é também muito importante porque além do petróleo tem o gás natural a Bolívia exporta para o Brasil o gás natural um grande exportador desse bem e não tenha dúvida que iria somar muito com o bloco do Mercosul tudo bem? vamos parar por aqui a nossa aula de Mercosul nessa primeira parte se encerra aqui porque no próximo momento nós iremos falar então um pouco sobre o acordo Mercosul União Europeia e seguir na nossa aula um grande abraço e até a próxima